Olá pessoal, ó, bem-vindos a mais uma etapa do nosso coração. Agora é a etapa dos palitos, né? Estamos indo por etapa, claro. Ó, aqui já está pronto, ó, estão vendo aqui os palitos estão prontos? Aqui eu já cortei, olha só, cortei. Agora eu vou começar a fazer os palitos. Lembrem que os palitos, pode se fazer também com fio de cedo, mas eu sempre gosto de passar com fio 100% algodão. É um fio especial para rechulher, fica mais delicado. O outro fica lindo e maravilhoso, mas é um pouquinho mais difícil porque ele é sintético, né? Ó, então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu cortei. Por que que eu cortei tudo de uma vez? Pelo espaço ser estreito e curto, eu posso fazer isso. Porém, olha aqui, ó, aqui tem uma curvatura do coração. Para ele não bambiar, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui no meio, eu vou dar início a um palito, ó. Só vou fazer duas costurinhas, só para firmar. Uma, duas, só para firmar, certo? Agora, vou lá para o início. Porém, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Ao cortarem, às vezes tem um perigo de a gente cortar o zigue-zague que a gente fez quando montamos o cordonê. Então, o que é que é? Depois de cortar, olha, faz o zigue-zague assim, ó, em todo ao longo do cordonê. Faz novamente porque daí ele tranca, não tem um perigo de desgraçar. Ó, vamos lá. Também, olhem só, eu faço primeiramente duas costurinhas, não completo o cordonê, por quê? O cordonê não, desculpa, o palito. Por que que eu não completo ele? Porque se tiver que cortar, se torna mais fácil, que às vezes fica muito próximo. Então, ó, um, dois, ó, cruzo assim. Olhem, olhem, observem bem. Vamos virar para aqui. Sempre eu faço direcionado para o meu peito, tá? Ó, aqui mais um. Quando vai chegando numa curvatura maior, como é só palito, eu sempre coloco a distância um pouquinho mais próxima deles, como aqui, ó. Deu certinho. Não preciso cortar. Venho aqui. Quem não tem prática, pode fazer uma marcação com a régua de um lado e do outro, certo? Dá um meio centímetro, mais ou menos. Relembrando, palito, no caso, o richolê, a gente faz antes, para depois forrar. A forração do cordonê, eu posso fazer com o mesmo fio de algodão ou fio de seda. Esse aqui eu ainda não decidi. Vou primeiro me preocupar com os palitos. Ó, um, dois. Agora eu vou fazer com cinco. Olha só, todos eles têm dois, né? Tem duas costurinhas, então, ó, vamos lá. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Ó, três, quatro, cinco. Agora eu forro o pontinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco. Pontinho cheio. Ali poderia ser um pouquinho mais estreito, mas eu vou manter os quatro para deixar um padrão. Mais, quanto em prática, vocês vão alterando, tá? Não possa fazer uns palitos muito fininhos, porque tem o perigo de ficar muito frágil o trabalho. E também não muito espaçado, porque na hora de passar, tem o perigo do ferro, com a ponta do ferro ir lá no vão e arrebentar, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Lembram que todos têm duas costurinhas. Se for o momento que vocês estiverem fazendo e não tem prática e saírem para não perder tempo, anote. Sempre tenha um papel, uma caderneta e anote. Ah, eu fiz com tantos palitos ou ficou tantos prontos. Tá bom? Com tanta costurinha, né? Estão vendo bem? Dá para ver bem assim? Espero que sim, né? Então, ó, vocês viram até aqui. Vou fazer mais um. Agora, eu vou parar por aqui, porque vocês viram. Aqui está o palitinho, aqui também. Para depois vocês verem no próximo vídeo, já o trabalho todo prontinho, o acabamento e tudo, certo? Um beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus.